Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu ia fazer um vídeo junto do vídeo explicando o que aconteceu com a bebê, né? Eu ia fazer o vídeo junto, só que deu 10 minutos de vídeo explicando, então eu resolvi deixar aquela partezinha separada do começo do vídeo, tá? E fazer um outro vídeo agora arrumando o guarda-roupa, então eu vou mostrar pra vocês como que tá o guarda-roupa aí depois desse começo do vídeo. E, gente, eu vou ver como que eu vou fazer as separações aqui, porque eu mostrei os medicamentos da Luísa, né? Só deixo na primeira parte, mas eu acho que vai ficar na primeira parte que fica melhor, tá, gente? E aí a segunda eu já pego... Então acho que vocês vão entender, né? Eu tô tentando explicar assim, mas eu não vou ficar falando muito, senão vai confundir a cabeça de vocês. Porque deu 10 minutos de vídeo e tem muita coisa que eu fiz no guarda-roupa, então o vídeo ia ficar muito gigante pro meu celular, ele não suporta. Agora, gente, eu vou dar um banho na bebê, ela já tá ali no banheiro. E assim que eu terminar, eu já venho, né, mexer nesse guarda-roupa, fazer o que eu tenho que fazer e aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Mas agora vejam como está meu guarda-roupa e depois, né, acompanhem a arrumação e depois como que vai ficar. Se você não for inscrito nesse vídeo, não esquece de se inscrever, tá bom? Pra ajudar a gente, pra você acompanhar a nossa família também, deixa o like se você gostar. Compartilha o vídeo, é isso. Bora pro vídeo. Deixa eu mostrar o guarda-roupa, gente. Gente, a parte de baixo fica bagunçada, que nem eu falei, né? Eu baguncei esses dias procurando roupa pro Thanos e a Luísa também mexe aqui o tempo todo, porque ela já sabe abrir aqui, tá bom, gente? Mas a parte de cima ela não alcança, tá? A parte de cima fui eu que fiz, meu Deus, olha esse guarda-roupa. Lá em cima só ficou uma baguncinha. É um mini-tour, né? Eu não vou mostrar tudo, não, gente, porque eu vou ver depois que eu arrumar, eu vou ver se eu faço um tour pra vocês. Aqui tá arrumadinho até, gente, que não preciso mostrar. Aqui ali fica o sapato, aqui as gavetas e ali em cima tá dobradinho. Depois que eu arrumar, eu vou fazer um tour pra vocês, então aí vocês vão ver a parte do meio, tô deixando vocês um pouquinho curiosos. Aqui, gente, fica a minha roupa. Pera aí que eu vou tirar esse colchão, vou mostrar pra vocês já. Aqui a gaveta da Luísa, ela mesmo bagunça, tá, gente? Essa, eu tava querendo tirar as roupas dela da cômoda, gente, mas essa cômoda eu tô com dó de desmontar ela, sabe? Porque não adianta, a roupa na cômoda com criança não adianta, não para. Aqui eu deixo sem nada, porque, né, se eu pôr coisa aí e ela bagunça, eu fico vazio, fica aí. Só juntando a poeira pra mim limpar depois. Deixa eu mostrar a minha parte. Aí aqui, gente, são tralhas, sabe? Tralhas. Esse guarda-roupa aqui tá meio que inutilizável aí. Só tá servindo pra mim guardar a bagunça. A gaveta daqui quebrou, ó. Lá embaixo tem sapato, então tá meio que inutilizável aí. Então, na hora que o projeto da sala ficar pronto, a gente vai repensar o layout desse quarto. Layout. Acho que eu falei certo. Faz tempo que eu não falo essa palavra, por isso que eu esqueci. Mas, deixa eu mostrar lá pra vocês. Gente, a minha parte é a parte que tá bem desorganizada. Ela tava dobradinha, gente, até o dia que eu vim procurar a roupa putanos. Dobradinha, né? Vocês tão vendo até que tem umas dobradinhas ali, ó, que eu não desdobrei. Mas, ela tava arrumadinha, todo lugarzinho assim. Só que daí eu vim procurar a roupa pra ele. Quem acompanhou lá no Instagram viu que eu achei uma roupa pra ele de oncinha, né? Que é a minha blusa. Então, eu achei aqui no meu monte. E aí, eu dei uma bagunçada. A tábua daqui, ela fica aqui em cima, gente. Ela caiu pra baixo por causa do peso. Então, eu tenho que vir arrumar tudo de novo, ó. Mas, a minha parte tá mais organizadinha. Até porque eu tô deixando as roupas que eu mais uso daquele lado lá do Lucas. E eu tenho que arrumar os lençol. Porque, quando eu vou pegar assim, por ficar alto, ele vai desmontando. E agora, a gente vai arrumar esse guarda-roupa. Gente, e aqui fora tem umas roupas pra mim recolher. Tá vendo? Ela tem bastante roupa. E aí, eu só vou recolher e vou dobrar e guardar, tá? Eu não passo roupa. Eu passo assim, quando a gente vai sair. E ela tá bem amassada. Aí, eu passo, tá bom, gente? Mas, não tenho muito hábito de passar, não. Uma coisa que eu gostaria de ter hábito. Mas, é que, às vezes, na correria, a gente, né? Acaba esquecendo. Mas, só pra vocês saberem, tá, gente? Que tem essa roupinha aqui ainda, que eu vou ter que, né? Arrumar também. Então, meus amores. Eu tô mostrando essa parte aqui pra vocês verem. Que eu tirei só a parte de cima. Eu vou fazer por etapa. Pra não ficar muita roupa pra mim fazer ao mesmo tempo. E aí, eu vou fazer por eapa. Então meus amores, eu consegui dobrar essa quantidade aqui, tem umas aqui no som que eu vou separando, tem esse montinho aqui ainda, mas eu vi bem que acordou, que ela tinha dado um cochilo né, e aí agora eu tô dando pra sair daqui, aí eu vou fazer umas pouquinhas, mas eu vou mostrar pra vocês e vou, né, na hora que tiver a conta também morre. Já apareceu num pedacinho do vídeo aí, mas eu acho que ele não deu oi né, e é isso gente, vou acabar aqui, agora eu vou parar tomar um café da tarde, e eu vou fazendo aos pouquinhos, sabe, e a hora que tiver tudo pronto eu mostro pra vocês, porque não tem como fazer tudo rápido. Eita, mas é isso gente. Gente, aqui tá algumas roupas que eu separei, ó, e lá no quarto... Tá as roupas da Luísa, ó, que ela usa. Aí tirei tudo ali da gaveta, tirei dessa parte aqui, e tem umas ali gente, naquela portinha ali, que é tudo de grande, quando ela tiver uns 3, 4 anos, só eu vou separar e vou ver um lugar pra pôr também. O Lucas tá tomando banho, a Luísa... Vem, Luísa! Vem! Você tá atrapalhando o papai, é? Vem! Vem! Então, meus amores, tá assim, ó. Tá uma pequena bagunça aqui pra me arrumar. Aí aqui, gente, eu deixei todas as meias que ela tá usando, e as calcinhas que às vezes eu coloco em cima da fralda, quando ela vai usar um vestidinho, essas coisas. E... Aí eu deixei tudo aqui. Eu acho que tem mais alguma coisa que mais... Não sei, não tô lembrando o que que é. Mas... Aí, gente, as roupas estão dobradas, tá vendo? Aí eu só vou colocar no lugar, se tiver alguma coisa que eu vou pendurar, eu vou tiro e penduro. Aí ali, gente, tem o lençol, sabe? Lençol, manta que eu uso nela, essas coisinhas assim. Aqui tem umas roupas minhas, que... Essas daqui, gente, eu vou lavar tudo. Lavar tudo. Por isso que eu deixei ela separada aí. E aí, gente, não mexi nem na minha parte ainda. E nem na parte do Lucas lá embaixo. Deixa eu virar a câmera pra mim agora. Eu achei, gente, que eu ia conseguir acabar hoje. Já tá noite. Né? Mas eu não vou conseguir acabar. A gente tava bem ruim. Né? Minha Rinite foi atacando. Como eu falei, ela já tava atacada por causa de eu mexer lá no quartinho. Lá onde vai ser a sala. E também ela já tava atacada daquele dia que eu vim procurar a roupa do Thanos. Aí juntou, né? Juntou os dois. E agora eu inventei de mexer. Eu tava bem ruim. Deixa eu vir aqui no banho e falar com vocês. Porque a Luísa tá assistindo desenho. Aí tá bem alto. Mas, gente, eu tava bem ruim. Acabei de fazer uma inalação agora. Fiz em mim. Fiz na Luísa também. Porque às vezes quando eu mexo com poeira assim, eu vejo que ela espirra também. Então eu fiz nela. E eu ia até tomar um banho agora pra ver se melhorava. Mas só de eu fazer a inalação já melhorou. Mas não vou mexer mais, gente. Eu não sei como que vai ficar esse vídeo. Eu vou continuar em outro vídeo. Não sei. Acho que vai ficar curto esse vídeo. Mas não consigo mais mexer, gente. Não consigo, né? Eu tava bem ruim. Agora meus ovos tampam tudo, gente. Agora que eu fiz a inalação, melhorou um pouquinho. E é isso, gente. Espero que vocês entendam. Eu queria gravar um vídeo todo bonitinho. Com ceninhas e tal. Mas não consigo. Eu tô meio antialérgico. Aí vamos ver se amanhã eu vou estar melhor. Aí eu continuo em outro vídeo, outro vlog pra vocês. Não sei se vai ser um vlog só de eu limpando, arrumando o guarda-roupa. Não sei se eu vou misturar com outras coisas. Mas por hoje é só. O Lucas tá fazendo a janta, gente. Não sei se você está ouvindo a barulha da parada de pressão. Meu bebê tá aqui. Ela quer tetê, gente. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mesmo não tendo ficado como eu queria. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Deixar muito like pra compartilhar esse vídeo. Beijo. Dá beijinho, pessoal. Vem, dá beijinho. Vem. Vem. Ela não quer. Mas é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Obrigado.